E vamos almoçar, descer agora a série de caminhão E vamos descer a série, eu vou filmar descendo a série Pra vocês verem uma coisa Tá filmado pra lá, beleza Vem aí, tá orrecendo as heredas aí Que parece a série do Rio do Arrastro Aqui no São Lourenço começou a afundar aí já Trazendo a carne do Cascai Vamos acordar e jogar pra lá É o homem que não quer Porque ele vai no negócio Que ele vai no negócio É, tava só estrofando E ali não começou a afundar ali embaixo? Firme? É, tá a senhora, os infalcitos Pegaram o foice de um arabo navio Teve uma chance pra acordar o céu Teve que vai estar doze horas de sol Viver a porta do suave a terra Viver a corrente, a água clara, a diota Viver o rei de tudo, o forte e o inverno E as mãozinhas finas, delicadas, que alvacano viravam o inferno. Este color enfrenta tudo isto, em que o mais eu não disse a metade. Tão traidor e tão suor no rosto, tá sustentada de gênero. Vai vendo as ladeiras aí para baixo. Aqui é grau, escala nível 10 de periculosidade, aqui é um caminhão carregado de cascalha. Aqui um erro, aqui é fatal, aí não tem mais segurar ou explicação alguma. Tem que andar aqui em cima da linha, da medida. Tem que andar no ar... E o que é que está acontecendo? Acabou. E a terra, que o que está acontecendo? É um pão de serra... Olha o que está acontecendo. E aí? É um pão de serra... E agora o que está acontecendo? Vem cá, eu vou fazer uma segunda. E aí? E aí? E aí? E aí? Conta também com concentros de lava-jato, e aqui está, procura-feira, a turma de grama, entre outros superiores, com a paleta de segurança e jardinagem de segurança, tem vários planos da guia, saída para a linha Alegre, em frente a cerrada. E com automóveis, as melhores taxas da região, o carro que você procura. E mais, você está precisando de um dinheiro extra? O Pico Automóveis remuncia seu carro, e o dinheiro sai na hora. Negócio certo, carro de procedência é no Rio. Alegre da BR-282 em Ponte Serrada, em Botílico Serrano, em Botílico Serrano. O que eu achei que ia afundar? É firme o chão! Seis minutos e pouco para descer a Serra Mil metros de Serra para cima descendo agora A Casa Catarinense é uma empresa de grande destaque na nossa região E que ajuda todas as comunidades do interior Todas as instituições de conservada E agora vamos afilar uma boia que já está chegando ao meio-dia Aqui nós não paramos 11h30 igual muitos param de trabalhar Nós continuamos até meio-dia, e meio-dia e 20h por aí saímos de volta O trabalho que nós começamos a 1h o nosso horário Nós começamos meio-dia e 20h Chegamos na comunidade de São Lourenço aqui agora Vai ter festa! É marmita hoje! Em dia 11 vai ter aquela baguada, aquela festa aqui Bora filar boy! É bijuminha que uma pessoa É mestranda hoje se sua lembra